Muita festa, hein? Vai cantar com a gente, só os loucos conscientes Tipo um barco a deriva, perdido em alto mar O capitão avisa que o motor já vai parar Então pega a fita, que é hora de remar Só quem acredita sabe aonde vai chegar Gritava pros amigos, não podemos parar Juntos e unidos, a gente chega lá Deus tá no comando, não deixa o barco afundar Continue remando até quando não aguentar Mas de repente do lado passa um barco sentando Eu vi vários amigos largando, remipulando Do outro lado passa um barco da ousadia Eles pulavam, ainda gritavam, fica aí que é fria Desanimo me deu, mas não pra desistir Pois sabia que Deus a promessa ia cumprir O mar se acalmou, a maré logo abaixou O barco segue firme só pra quem acreditou Mesmo a deriva, não perdi a minha fé Mantive ela viva, remando contra a maré Lembro do passado pra não errar no presente Só colar do lado, quem for louco consciente Só colar do lado, quem for louco consciente Só colar do lado, quem for louco consciente Tipo um barco a deriva, perdido em alto mar O capitão avisa que o motor já vai parar Então pega a fita, que é hora de remar Só quem acredita sabe aonde vai chegar Gritava pros amigos, não podemos parar Juntos e unidos, a gente chega lá Deus tá no comando, não deixa o barco afundar Continue remando até quando não aguentar Mas de repente do lado passa um barco sentando Eu vi vários amigos largando, remipulando Do outro lado passa um barco da ousadia Eles pulavam, ainda gritavam, fica aí que é fria Desanimo me deu, mas não pra desistir Pois sabia que Deus a comece a cumprir O mar se acalmou, a maré logo abaixou O barco segue firme só pra quem acreditou Mesmo a deriva, não perdi a minha fé Mantivela viva, remando contra a maré Lembro do passado pra não errar no presente Só colar do lado, quem for louco consciente Mesmo a deriva, não perdi a minha fé Mantivela viva, remando contra a maré Lembro do passado pra não errar no presente Só colar do lado, quem for louco consciente Só colar do lado, quem for louco consciente Somos nós, os loucos conscientes Papo reto sempre